Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Hoje é sábado, estou gravando esse vídeo pra vocês E hoje tá bem sol, tá bem calor, por isso que eu tô vestida assim Tá bem quente, são 11h42 da manhã E chegou aqui em casa uma encomenda do Mercado Livre Como vocês já viram aqui no título, gente, tô muito ansiosa Desde que começou essa moda, meu Deus, necessito Que é esponja de silicone E eu comprei dessa marca Fashion Beauty Carry Que é Makeup Goods, ó, isso daqui E eu comprei no Mercado Livre E chegou muito, muito, muito rápido Minha mãe pediu antes de ontem Hoje de manhã já tava aqui Acho que ontem já tava aqui E eu acabei de tirar ela do saquinho e é muito gostosinho Eu tô apaixonada, olha Ela é bem gordinha, assim, não sei se todas são assim gordinhas Ó, não sei se todas assim são gordinhas Mas essa daqui é bem gordinha Mas essa daqui é bem gordinha Aqui tem tipo uma coisa com um plastiquinho E aqui acho que é a parte que você aplica E eu tô louca para testar Então vamos começar Vou passar uma... vou passar primer Não passei ainda Agora vamos pra base E a base que eu vou aplicar, gente É da Smashbox É a minha primeira carinha Essa daqui, Smashbox Studio Skin Como eu tava deitada Ela tá assim, tá? Com o canudinho dela aparecendo Mas vocês sabem que eu amo essa base Ela é uma das minhas preferidas pra foto Studio Skin dura 15 horas na pele Já tem resenha aqui É a 2.1 Eu vou esperar ela descer aqui Olha aqui, ó A gente já deu uma descidinha Agora bora lá Eu vou aplicar do lado mais lisinho aqui, ó Tem esse lado aqui que parece Tem um plástico nele Tem esse lado Vou aplicar nesse Que eu acho que é esse Aplica aqui A base tá seca Dois pumps Olha, a gente não absorve Tá, bora aplicar Que eu tô curiosa Muito curiosa Ai, que delícia Caraca, deposita muito produto Impressionada Gente, deposita muito produto Muito produto Muito produto E olha aqui Eu tô quase até limpa Olha aqui, gente Eu vou aplicar de um lado só do rosto E aí eu falo com vocês Pra ver o que eu achei e tal Gente, olha aqui Apliquei Ficou uma cobertura mais pesada Porque ela não absorve Então do outro lado que eu passou no rosto Vou aplicar menos produto E ó, tava suja Vou pegar um papel Higiênico mesmo Ou uma toalhinha E ela já tá limpa Quase limpa, né Aí se você molhar com água E passar na toalhinha Já tá ótimo Mas ó, passei de um lado do rosto Tô tentando dar mais batidinhas É super fácil de espalhar Achei Apliquei super fácil Como eu apliquei muito produto Pra aplicar de um lado só É, ficou um pouco mais difícil Porque, né Eu preciso mais, tipo Fazer camadas Se for passar muita coisa Porque agora essa base é assim E achei essa esponja Muito boa Assim, primeiras impressões Eu nunca usei Então eu peguei ela agora Lá embaixo Achei ela muito boa Pra aplicar base Acho que dá uma curta alta Assim, acho que pra festa Gente, é maravilhosa Assim E ó, melhor coisa Eu faço um lencinho Tá limpa já praticamente E é assim que ficou Com a Beauty Blender Se você quer um efeito mais natural Eu acho que você pode usar A Beauty Blender Ou a Real Techniques Se você quer um efeito mais Pesadinho pra festal Gente, essa daqui é maravilhosa Eu acho que dá pra fazer Um acabamento leve com ela também Vamos ver Coloca aqui um pump Então eu coloquei dois E vamos lá Olha, um pump Um pump Nossa Gente, a gente não tem ideia Como a Beauty Blender Estuga o produto Então se você é econômico Tipo, só tem uma base Não quer gastar produto Coisa que eu mais indico pra vocês É uma esponja silicone Porque É A quantidade que você ia usar na Beauty Blender Que você ia conseguir usar Três vezes Nessa daqui Porque Olha aí Eu passei um pump Ainda tem Bastante coisa Na minha pele Ó Tá ficando mais natural Não sei se vocês conseguem ver Tá ficando mais natural Olha aqui gente Um lado do outro Ficou diferente Ó Esponjinha Ela suja assim Tá gente Não absorve nada Não entra nada Aí pega aqui um lencinho Ó A unha Qualquer coisa E você já Limpa A esponjinha Ó E olha aqui Vou dar um zoom Aqui em vocês Olha aqui gente Ó Não sei se vocês conseguem ver Mas esse lado aqui Ele tá mais pesado Ó Tá mais pesado Porque dá pra ver Mais meus cravos Não é cravo Tá Ó Quando eu passo uma base Mais pesada Dá pra ver mais as imperfeições Da minha pele Tipo cravo e tal Então ó Esse lado aqui Ficou muito bom Eu amei a textura Acho super prática de aplicar E esse lado aqui Mais levezinho E aqui Eu só Acho Achei um defeito Dessa esponja Que ela podia ter Um biquinho Mais bicudinho Porque eu acho que podia ter Esse e esse Sei lá Levar pontinho aqui Um biquinho mais bicudinho Porque eu não consigo chegar Eu né No meu nariz Aqui ó Nesses cantinhos Eu não consigo Você pode ver que aqui Tá um pouco preto Porque tá sem base Preto não Tá cor de pele Que tá sem base Porque O que eu saio correndo Porque eu não consigo chegar Nesses cantinhos Só isso Eu acho que é Defeito disso aqui Deixa eu ver Outra coisa Eu não sei se tem Não vi Mas podia ter de outras cores também Eu tipo Acho transparente maravilhosa Mas o ruim É porque tipo Eu tava aqui agora E eu fico procurando Porque ela é transparente O lucinho já tá muito cego E a meia cobertura Achei que se você tá acostumado Com a Beauty Blender Gente Põe O triplo a menos Você passa na Beauty Blender Se na Beauty Blender Você põe dois pumps Põe um meio Nessa daqui Porque a gente não faz ideia Como a Beauty Blender Gasta produto Então já falei Se você quer um efeito Mais Um efeito não Se você é econômica Gosta de ter Tipo As coisas Usar só o que é necessário Recomendo muito Essa esponjinha aqui Porque Como vocês viram Ela não absorve nada Porque ela é de silicone Ó Tá vendo até aqui É transparente E já falei Comprei no Mercado Livre E chegou em um de meio Mais ou menos E a Beauty Blender Iria absorver Tipo Muito Mas Ó Vocês podem ver A de silicone não fica suja Essa daqui Fica suja Mesmo que a gente lava Por quê? Porque absorve Tá tudo já aqui dentro Entendeu? Então Amei Apaixonada Vou usar muito Vocês vão ver bastante Esse produtinho aqui em vídeo E Agora a gente vai aplicar o corretivo A base eu já provei Com isso daqui Eu fiz uma parte aqui mais natural Porque Não sei se vocês conseguem ver Mas aqui ó Ainda tem umas Manchinhas vermelhinhas Ó Eu gosto desse efeito natural E aqui ó Já tá tudo Pá Bem corrigido Então ó Vamos lá Aplicar o corretivo Eu vou aplicar O meu Favorito Quer dizer O meu Da mesma linha do meu favorito Da Maybelline Que o meu favorito Na verdade é o de esponjinha Mas esse daqui também Tá sendo o meu favorito Esse daqui da linha Fit Me Da Maybelline Minha cor é a 20 É 20? É 20 Eu vou aplicar De um lado só Primeiro Aqui Aqui E bora lá Espalhar Pra ver o que acontece Com o corretivo Eu acho que eu não vou conseguir Espalhar muito bem Isso com o corretivo Porque Como eu disse Não tem uma pontinha Muito Sabe Olha Olha gente Gente Gostei Espalha muito bem Corretivo Achei que não ia me adaptar Porque eu não tenho a pontinha Mas ó É só você colocar assim Colocar o dedo aqui E fechar aqui ó E o acabamento Fica maravilhoso Espalha muito bem Como sempre Deixa uma cobertura Mais alta Com essa esponja Porque Ela não absorve Então se fosse Aplicar com a Biru Blender Estaria mais natural Se você quiser Um acabamento mais pesado Usa esponja Se você quiser Um acabamento mais natural Com a esponja Usa menos produto E amei Acho que o efeito Ficou maravilhoso Olha Amei, amei, amei Passa tudo do outro lado Aqui Apaixonada pelo efeito Vocês vão me ver usar bastante Ih, o que eu senti A Biru Blender Eu senti que ela Deixa a pele mais oleosa Do que com a esponja Porque normalmente Esse corretivo Ele é mais oleoso Se eu espalho com o dedo Com a esponja Com a esponja Ficou muito mais seco Sério E ó O acabamento mais natural Pra quem gosta De coisa mais básica Tô E aqui o acabamento Mais pesado Pra quem gosta Mas pra quem vai querer Numa festa e tal Então super aprovada Olha Esse aqui eu fiz Fazer um acabamento Mais pesadinho Que eu coloquei mais Eu errei Eu coloquei produto Que eu uso sempre Na Biru Blender Que a gente não tem ideia Como a Biru Blender Absorve Eu pus dois pumps Aqui deu tipo muito E aqui eu pus meio 30% do produto Fica na esponjinha Isso aí Então eu adorei Espalhar com o corretivo Também com ela E acho que a nota Que eu vou dar É nove Só porque Nove e meio Nove e meio Só porque Esse jeito aí Que eu falei Que ela não consegue Chegar aqui No cantinho do nariz Nos cantinhos aqui do olho Sim Não Eu tô dando pra essa daqui mesmo Que eu comprei De aqui ó Eu acho bem difícil chegar Então eu acho que Um dos lados podia ser assim E o outro podia ter Um bico mais fino Pra gente poder chegar Nos cantinhos Então Nove e meio Vou dar pra essa Esponja Uma nota muito boa Tipo quase dez Só Não dei dez Por causa disso Porque eu acho que a cobertura Tá maravilhosa Muita, 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 muita gente Acho que todas as resenhas Que eu vi Falou que elas não conseguiam Segurar direito Não sei se que a minha mão É pequena Não sei Mas foi super fácil de segurar Ó Eu coloquei um dedo aqui Pro corretivo O meu dedo aqui E segurei aqui E coloquei pra trás E aí ficou assim E aí espalhei o corretivo Super bom A base Eu segurei aqui ó Meu dedo ele ficou aqui De lado E a mão aqui E aí ó Super bom Adorei Acho que o cabelo ficou lindo Amei, 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 amei E é isso E gente eu acho que pó não Minha pele tá super seca Eu tô impressionada Porque normalmente fica bem mais oleosa Tá super sequinha Acho que pó É Pó não dá pra aplicar Com essa esponja Ai Deixa eu arrumar aqui vocês Mas tudo que é Líquido ou cremoso Dá pra esfumar Com essa esponja Então se você quiser Esfumar um contorno Assim com A esponja Dá certo também E eu vou finalizar O vídeo por aqui Finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Dessa resenha Se vocês gostaram Comenta aqui embaixo Pra eu saber que eu posso testar Coisas novas aqui com vocês Que vocês vão gostar E É isso Um beijo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificações Pra tudo que eu postar Vocês receberem em primeira mão E até a próxima Tchau 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 Tchau